Eu sou treinadora, né? Eu vou avisar Deus. Deus, fonte criadora, eu vou dar um treinamento aqui pros meus alunos, só que eu vou falar um monte de coisas ruins. Eu vou ter que falar coisas ruins pra eles entenderem. Dá pra desligar o meu campo eletromagnético por umas duas horas, por favor? Porque eu vou vibrar um monte de coisa ruim, mas eu não quero cocriar isso. Vocês me ajudam? Desliga! Desliga meu campo! Então, quando a gente passa a vibrar na generosidade, e a generosidade, inclusive, é assim, ó, não importa o quanto as pessoas te ofendem, não importa o quanto as pessoas te atacam, não importa o que as pessoas pensam de você, importa como você se comporta, é como você age. A pessoa que te atacou, que te humilhou, que falou besteira, que falou alguma coisa, é karma dela. Como você recebe, é teu karma. Como que você vai reagir? Como que você responde? É a tua sabedoria, é a tua consciência, é a tua divindade. Tem um ponto aqui, ó, quanto mais harmonia você tiver, quanto mais espiritualidade você tiver, você nem tem vontade de se explicar. Tipo, o que não é com você, você pode fazer o tempo todo, não é com você. E quando existe uma comprovação científica e um processo de criação, ele serve, gente, para oito bilhões de pessoas sobre a face da Terra. Significa que você não é um extraterrestre, então com você não tem como acontecer diferente. Eu adoro frisar isso. Se você tem certeza, já ouviram isso, né? Se você tem certeza absoluta que você nasceu da barriga da mãe, se existe provas que você nasceu da barriga da mãe, se você nasceu da barriga da tua mãe, se existe prova que você saiu de lá, mas tem que ter prova, porque talvez você não se convença ainda. Se tiver provas, peça para tua mãe, mãe, eu saí da tua barriga, você tem certeza, mãe? Porque eu acho que eu sou um extraterrestre. Comigo as leis do universo não funcionam. Então a única possibilidade que existe é eu ser um ET, porque daí as leis cósmicas desse planeta, desse universo, comigo, elas agem diferente. Fala isso para tua mãe. Se a tua mãe te provar que você nasceu da barriga dela e ela tiver provas que ela nasceu da barriga dela, então esquece as suas historinhas. Vai criar vergonha na cara. Esquece. Mas aconteceu isso comigo. Mas aconteceu isso comigo. Tudo que vem depois do mas é a vítima que existe dentro de você, colocando a culpa em alguém, se justificando, se defendendo. Nunca se defenda. Se defender é ser vítima. As pessoas que realmente estão seguras de si, as pessoas realmente que têm essa segurança daquilo que estão fazendo, se defender, mas é perda de tempo. Não sei se você está entendendo a grandiosidade disso. Mas o que eu quero dizer com essa ironia é o seguinte. As leis, elas são iguais para 8 bilhões de pessoas sobre a face da terra. Comigo, inclusive. Comigo, com todo mundo. Não existe o seguinte. Eu sou treinadora, né? Eu vou avisar Deus. Deus, fonte criadora. Eu vou dar um treinamento aqui para os meus alunos, só que eu vou falar um monte de coisas ruins. Eu vou ter que falar coisas ruins para eles entenderem. Dá para desligar o meu campo eletromagnético por umas duas horas, por favor? Porque eu vou vibrar um monte de coisa ruim, mas eu não quero cocriar isso. Vocês me ajudam? Desliga! Desliga meu campo! Não é porque eu sou treinadora. Só que eu sei o processo de criação. Eu sei quando eu crio. Ou quando eu simplesmente estou falando. Hoje, por exemplo, eu falo o seguinte. Eu tive depressão suicida. Tentei me matar 5 vezes. Tive 700 mil reais em dívidas. As dívidas me levaram à depressão suicida porque, para mim, elas nunca seriam pagas. Para mim, ter 700 mil reais em dívidas... Você está balançando? Desculpa. Para mim, ter 700 mil reais em dívidas eram impagáveis. Para você ter uma comparação. Se as minhas dívidas fossem 10 mil reais, eu teria tentado me matar da mesma forma 5 vezes. Eu não tinha dinheiro nem para comer, nem para alimentar os meus filhos como que eu teria 10 mil, ou mil, ou 100 reais. Quem dirá 700 mil? 700 mil, para mim, era tão grande, era tão alto, era tão impossível, era impagável. Que sim, eu desejava morte todos os dias. Enquanto eu estava na Matrix. Quando eu falo sobre tudo isso, eu estou cocriando? Lógico que não. Lógico que não. Mas como assim? Como que você não cocria? Se você falou que... Ah, porque eu sou a treinadora. Porque eu sei qual é o processo de colapso. E o processo de você falar algo com zero cocriação. Mas para isso, foram uns longos 8 anos, 5 anos, para que eu pudesse falar algo sem vibrar aquilo. Porém, também significa que toda vez que você vai ao passado, e que você busca uma informação de algo que aconteceu com você de ruim, e você revive essa emoção ao contar, ao falar, ao contar, ao falar, ao pensar, ao contar, ao falar. O universo está anotando os teus pedidos, anotando os teus lindos pedidos, aquilo que vai acontecer na tua vida daqui a uma semana. Afinal de contas, o que vai acontecer daqui a uma semana na tua vida? Você parou para pensar? Eu vou te dizer, para para pensar um pouco. Daqui a uma semana, como vai ser a minha vida? E daqui a 15 dias? Hum, e amanhã? E segunda? O que eu vou fazer segunda-feira? Eu sei o que você vai fazer. Você vai viver materializado o que você cocriou durante a semana, o que você cocriou durante um mês. Todos os teus pensamentos de durante o mês todo, criaram os eventos seguintes que vão acontecer. Ou você tem um livro que está escrito segunda-feira, acorda de manhã. Tomar café às 7h10. Depois, saia de casa, dobra à direita, dobra à esquerda, entra nesse local. Às ontem, você vai encontrar a pessoa Alexandre, não sei das quantas. Você vai encontrar na esquina tal, converse com elas. Alguém tem esse manual? Se você não tem esse manual, que talvez o extraterrestre tem, tá? Então, se você tem dúvida se você nasceu da mãe, então talvez você tenha recebido o manual. Se você realmente nasceu da mamãe, você não recebeu esse manual. E esse manual do que vai acontecer nas próximas semanas é criado agora. A semana passada. Semana passada, você julgou as pessoas? Você desejou o mal para o próximo? Você desejou o mal para você? Você pensou que as coisas iam piorar cada vez mais? Então, você cocriou o que vai acontecer na próxima semana. Esse é o choque de realidade. Esse é o choque da realidade. Porque falar sobre isso não é acabar com a tua vida. Pelo contrário, é mostrar o quanto a vida é incrível. O quanto a vida é incrível. Essa é a frase da minha vida. A vida é incrível. Ela é justa. Porque significa que tudo o que eu pensei hoje, quem eu fui hoje, eu fui generosa, eu fui amada, eu ajudei as pessoas, eu fui próspera, eu tive atitudes de gratidão, de perdão, de amor, eu criei a minha semana que vem. Minha semana que vem eu vou ser muito mais rica do que hoje, muito mais pronta do que hoje, eu vou ter muitos mais eventos maravilhosos para eu experienciar. A vida é maravilhosa. E eu cocrio aquilo que eu quero. E ninguém, absolutamente nenhuma pessoa sobre a face da terra, tem o poder de prejudicar isso tudo. Ninguém. Nem teu marido, nem os teus pais, nem os teus filhos, nem o teu chefe, nem o governo, nem o presidente. Ninguém. Eu acho que a lógica é você pensar o seguinte, quer emagrecer? Por que você não emagrece? A única lógica, a única pessoa que está envolvida nessa cocriação, tem ninguém envolvido? Ninguém. É você. Então, é responsabilidade 100% tua? E por que você não faz? Ah, perceberam? Caramba, é verdade. De quem eu dependo? Olha que interessante. De quem eu dependo para emagrecer? De mim? Eu dependo disso aqui? Não. E disso? Não. E disso? Não. Caramba, é verdade. Eu só preciso fazer isso. E só depende de mim. Não tem ninguém aqui envolvido. Tchanam! E assim você vai entendendo o que é a vida. A vida é extremamente justa. Justa. É lindo. Talvez você ache injusto. E durante muito tempo, durante cinco anos que eu estive em depressão suicida, eu também achava que a vida era injusta. Porque, na verdade, a injustiça acontecia pela minha falta de consciência, de conhecimento. Só isso. E quando eu comecei a ter consciência, conhecimento, eu passei a entender que a vida era incrível. E que eu era a única atriz principal da minha história. Vencer só dependia de mim e de absolutamente mais ninguém sobre a face da Terra. Apenas eu. Apenas eu. Apenas eu. E a partir do apenas eu, eu tenho a unificação com a fonte. Porque não adianta você ter fé lá fora, se você é um fracassado aí dentro. A tua fé não vai fazer você mover o passo. Agora, se você tiver fé em você, se você tiver fé em você, sai da frente. Ninguém te segura. Aí você vai entender que existe uma força externa que pode duplicar essa fé. Do contrário, não serve pra nada. Porque você não vai andar. Você vai continuar no mesmo lugar. Você vai continuar culpando as pessoas, sentindo um coitadinho miserável. E é desse local. O tempo todo que eu vou te tirar. Porque é lá que eu estava. Ok? 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 Ok?